Arena Sombra Fight 2, 15 de setembro em Pedro Leopoldo, todas as equipes de Minas Gerais convidadas, nós temos já hoje garantidas equipes de 12 cidades diferentes, temos disputa de cinturão, premiação em dinheiro para a melhor luta, premiação em dinheiro para o melhor nocaute e premiação em dinheiro para os professores que prestigiam nosso trabalho, nosso evento.